E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, canal dedicado ao mundo das duas rodas. Hoje estou aqui com a Filó, hoje não vai ser para fazer um close dela, eu vou fazer um vídeo em breve que o projeto aí praticamente chegou nos finalmente, mas o item aqui que o pessoal viu na moto recentemente me perguntou bastante, essa bolinha que eu estou tentando filmar para vocês aqui, é uma bolinha, eu vi essa bolha nos modelos da Hohenfield Interceptor, só que o da Hohenfield ele tem aqui assim uma chapa de metal, eu vou deixar uma foto na edição, isso aqui é uma cópia, nossos amiguinhos chineses lá, os caras são bons. Então aqui pessoal, eu fiz uma, ele já vem com esses eixos, então você prende dois parafusos na própria bolha, já vem com todos os parafusos, vem com esse suporte e aqui eu tive que fazer uma adaptaçãozinha, então ele vem, ele é reto, eu tive que fazer o que? Como o farol da Interceptor, da Royal, ele é maior, ele vem reto aqui assim, então ele estaria mais ou menos tapando o meu dedo aqui. Eu tive que dar uma entortada, para que ele pudesse se encaixar aqui. Então a gente teve que fazer um trabalhozinho ali de meio que coloca, entorta um pouquinho, dá uma acertada, mas o parafuso dá certinho, esse suporte aqui é o suporte original da Intruder, lembrando que a minha Intruder é uma 2008, ele é originalzinho, e aqui você tem a fixação, tem o suporte, você acaba vendo por aqui os parafusos. O acabamento não é dos primoroso aqui atrás, da Royal lá, por incrível que pareça, ele tem um acabamento bem melhor. Mas está aí, dá um efeito legal na moto, deixa eu tentar dar uma pegada aqui. Então ele dá um efeito bem bacaninha na moto, para quem quer ter uma ideia aqui, vou tentar pegar um pouquinho de perfil, então você acaba tendo bastante detalhes aqui, tá? Tentando, filmando aqui com o celular mesmo, mas ele fica bem, vou tentar pegar mais bacaninha aqui, né? Então está aí pessoal, para quem quiser comprar, eu vou deixar o link na AliExpress, chegou extremamente rápido para mim, menos de, cerca de 24, 25 dias, e já estava na minha casa. Beleza pessoal? Em breve eu vou fazer um vídeo, né? Com, ter mais um último detalhe para colocar na moto, e daí eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que foi feito na Intruder, e como é que ficou a versão final dela, e quanto eu gastei, né? Vou dizer item por item, quanto que eu gastei, como é que eu comprei, vai ficar tudo detalhadinho, beleza? Logo em breve eu farei um vídeo sobre isso. Então é isso aí pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu!